Que tal um aparador de grama prático e de fácil transporte? Conheça então esse modelo da Garten. Ideal para acabamentos e cortes de gramados de até 70 metros quadrados, conta com um punho ergonômico, pega a mão com ajuste de altura e saia de proteção com duplo isolamento. Demais, não é? Para adquirir o seu, basta clicar no card.